João está testando todas as alternativas para agilizar os trabalhos. E eu vou cair com a roçadeira grande no motocotivador para as áreas aí para a gente ver como é que ela funciona, porque eu nunca usei. No verão a roçada é muito intensa, pois a chuva e o calor fazem o mato crescer muito rápido. Os primeiros animais nascidos na propriedade deixaram a família feliz e confiante, pois garantem uma fonte de proteína muito importante na alimentação. Mas ainda é preciso aprender a lidar com esta novidade. Eu vou ter que comprar a ração inicial, eu não tenho, porque da última vez que eu coloquei essa ração normal aí, a gente teve alguns pintinhos que morreram. Bom dia, meus queridos! Estamos começando mais um dia! E hoje, gente, já fizemos ali, já demos comida para os bichos, já fizemos a rotina das coisas. E agora, vamos ver se eu vou lá dar uma olhada no mato lá, que eu acho que tem um eucalipto lá, que vai dar para a gente usar para fazer o suporte da caixa d'água. Vou dar uma idinha lá embaixo agora, para tentar ver se... Eu lembro, eu tenho uma vaga lembrança que lá tinha... Acho que o pessoal deixou derrubado um eucalipto lá, e eu acho que a gente vai poder usar. Então, bora lá! Olha, gente, isso aqui é uma malha que a gente tem aqui de eucalipto na propriedade. Tem uns 4 mil metros aqui, tem eucalipto e tem bastante brotação, na verdade, eles não estão muito grandes, né? Alguns da frente estão bem grandes aqui, mas dentro, ali dentro, eles estão brotando, né? Até uma coisa que eu vou ter que fazer aqui... Estava falando com o Rocha aquele dia, até a gente veio aqui dar uma olhada. Até foi dali que eu lembrei que talvez tivesse um eucalipto caído aqui, derrubado. Mas é o seguinte, eu estava falando com ele de fazer o desbaste, né? Mas eu acho que eu não vou fazer o desbaste, porque se eu fizer o desbaste, ele vai engrossar. E eu acho que eu prefiro que ele fique mais fino, porque daí para tirar para a lenha é mais fácil. Ele não fica tão pesado para transportar e fazer lenha, sabe? Então, aqui tem bastante caído, olha só. Tem bastante galhado aqui, ó. E essas galhadinhas aqui, depois já dá para picar aqui, já está mais seco. Já dá para picar para fazer lenha. Vai separando, já vai dar para fazer a nossa lenha do inverno, que eu comecei já a pegar um pouco esses dias. Ó, achei, ó. Ai, mas ó, ele não é tão grande não, galera. Deve ter que, vamos ver. Um, dois, três metros. Não, não vai ser suficiente. Tem esse aqui, mas não vai dar. Vou ter que achar algum aqui para derrubar e tentar levar para lá. Por que eu não queria derrubar e levar? Porque para mim fazer o que eu quero lá, se eu derrubar, ele se abre, olha só. Ele vai se abrir e tal. E se eu fizer o... Lá onde eu quero fazer a cabeça da caixa d'água lá. O mais que é pequenininho, mas eu vou ter que pregar ali e tal. E aí ele pode se abrir. E, gente, vou falar para vocês. Mas trabalhar com o eucalipto molhado, verde no caso, tipo, derrubar e já trabalhar com ele. Meu, ele é muito pesado. Então, assim, o eucalipto tem que derrubar, esperar secar um pouco e aí poder trabalhar. Porque senão não dá. Ele fica muito, muito pesado. Tipo, ele fica o dobro do peso. E aí como é que eu vou levantar ele sozinho ali não vai dar, entendeu? O que eu vou fazer? Acho que eu vou ter que derrubar aqui e ver o que eu consigo fazer. Mas olha, meu, derrubou uma árvore desse tamanho. Porque tem que ser um pouco mais grosso, não pode ser muito fino. Aí complica. Olha só o tamanho que fica o eucalipto. Olha só. Olha esse aqui, olha. Vai, 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 vai. Olha o tamanho. Olha lá. Gente, ele tem pelo menos, deixa eu ver aqui. 3, 6, 9, 12. Ele tem 25 metros. É grande. Olha, não, deve ter uns 30. Aí aquele dia que a gente foi lá no Otaviano lá, lembra? A gente derrubou aquele eucalipto lá. Aí as pessoas até comentaram, né? Que as, ah, mas ele é uma árvore, isso aqui, isso aqui é uma árvore de reflorestamento, gente. E se ela fica tocando no fio de alta tensão lá em cima, ele cresce demais, olha só. E imagina, o negócio desse aqui na beira da estrada, com uma raiz pequena, qualquer ventinho derruba ele. Num lugar plano o vento já derruba, imagina lá pendurado daquele jeito lá. Se ele vem, ele vem com a raiz, ele traz o barranco todo pra cima da estrada. Mas é isso aqui, olha só. Isso aqui, olha ali. Olha o tamanho. O tamanho, olha, que gigantesco, né? E aí embaixo ele nem é tão grosso, olha. Tem uns aqui que são bem mais grosso, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, esse aqui já é fino ainda, tá? Olha, a brotação, ele vem dois juntos, tá vendo? Ele não vem um só. Mas olha, aqui já tem um mais grossão, olha. Olha só o tamanho desse aqui, olha. Esse aqui é um pouco mais grosso, mas ele fica bem mais grosso. E ali tá as caixas de abelha, que o vizinho ainda não tirou, olha. Ali, olha, tá vendo? Tem um monte dessas caixas por aqui. O cara prometeu que em fevereiro ia tirar, não tirou. Vou ter que dar uma cobrada nele lá. Ele prometeu pra mim que até fevereiro ia ter tirado. Mas enfim, vamos ver o que eu vou fazer. Eu vou pensar e já falo pra vocês o que eu decidi sobre a nossa torre provisória na caixa d'água. Olha, gente, eu tava dando uma olhada aqui, olha. Eu acho que aqui eu tenho um legal pra isso, olha. Esse cara aqui, olha. Ele não é tão grosso, não é tão fino. O tombo dele tá pra cá. Então fica fácil que ele vai cair pro pasto aqui, olha. Porque se ele cair pro meio do mato é mais difícil. O tombo dele tá pra cá. Dá pra mim derrubar ele aqui assim. E aí eu corto ele aqui com sete metros. Vou enterrar em torno de um metro e meio. E aí o resto eu deixo aqui secando pra fazer lenha. A cabeça dele, galhada lá pra cima. E aí depois eu arrasto lá. Arrasto com o meu carro e eu consigo levar lá pra cima. E aí na hora de erguer, eu posso ou fazer aquele valo transversal assim. Que uma vez o Jair tinha me comentado que dava pra fazer. E daí eu cavo um valo assim. Coloco a ponta dentro dele. E com o meu carro eu puxo ele em cima aqui assim. Pra tentar levantar. Não sei se vai funcionar tão bem. Ou a escavadeira tá pra vir aí nos próximos dias. E com a escavadeira vindo aqui, eu acho que a gente consegue levantar com a escavadeira. Então eu podia deixar tudo pronto, tudo certinho já lá no lugar. Quando a escavadeira vem, a gente só é com a escavadeira. Talvez essa seja uma ideia. Vou lá trocar uma ideia com a Dai, ver o que ela acha. E aí dá pra nós fazer isso hoje. Derrubar isso aqui, levar lá pra cima. Daria pra fazer o suportezinho já da caixa d'água. Que daí eu só encaixo em cima ali. E aí deu boa. Será que vai dar certo? Esse bem ali ó. Ele tem uma bifurcação em cima que daí fica legal. Porque pra cima ele fica mais fino. E pra lenha é bom também. Dá pra picar e secar mais rápido. Ô vida, eu tava, fui lá ver o eucalipto lá pra derrubar. Eu achei um não tão grosso e não tão fino. E aí eu acho que eu vou derrubar ele. E aí a gente deixa ele ali. Daí pra levantar ele, a gente quando vier a escavadeira, a gente levanta ele pra caixa d'água. Sim, porque tu já deixa o buraco pronto. É. Ele só vem, encaixa ali, tu já. Então tu vai comprar. É, deu com pressa. Não, né? Não, acho que é uma boa. Eu já deixo, daí dá pra puxar com o carro até aqui em cima. Sim, deixa perto ali, né? É, é isso aí. Então tá bom. Né, Gavinha? É? Né, Tonico? Antes eu tava com a camisa do Hulk, só que eu tirei. Tu tirou a camisa do Hulk? Tem um bota lá pra dar uma susto na galera. Tá bom, as tábuas embaixo ali, pra botar a caixa d'água e usar essas ali da cerca? Não, eu acho que usar uma tábua normal, assim. Tábua de caixaria mesmo. Aqui, tem aqui. É, tem um monte sobrando aí. Pra não gastar, eu digo. É, essa ali dá pra fazer a cerca, deixa. Meu computa é úmido, gente. Vocês não tem noção. Aqui dentro chove, né? Mas igual o ar tá úmido. Lá fora o Antônio, tu mostrou ontem o fungo que o Antônio achou? Não. É tipo um gurgumelo assim, gente, cheio de água. E foi de um dia pro outro, porque eu andava com ele lá fora e a gente não tinha visto. De tão úmido que tá, assim, sabe? Mãe, prolifera, né? É, por isso que o mato tá bom, né? Não, e agora que... Faz uma hora que saiu o sol também, que antes tava bem no viado, né? Bem fechando. Olha esse carro abandonado. O que que tem aqui, será? Ah, meu Deus. Que barulho é esse? Ah, meu Deus. Que barulho... Caraca, que susto. Eu achei que fosse o Hulk. Mas é o Hulk. Ah, vamos fugir. Ah, vamos fugir. Yes. Descemos de carro. Descemos, eu e o Esmigo. Sabe que às vezes eu fico falando no plural? A porta continua ainda pra levar pra consertar. Faz parte, ainda não deu tempo. Vamos pegar aqui a nossa motosserra. Aqui é a bichinha. Isso aqui é a menor que tem, galera. Vamos ver se eu vou conseguir derrubar com essa ali. Mas eu acho que sim. Bora pro desafio. Tá ali a árvore, o eucalipto. Tomara que essas abelhas não venham em mim, galera. Porque eu vou começar a fazer barulheira com o motor aqui. As abelhas às vezes ficam meio alvoroçadas. Tomara que não venham. Se vier, eu vou ter que agarrar o mato. Beleza? Vamos ali? Deu uma limpada em volta aqui, ó. Eu acho que ele vai cair pra cá, né? Eu vou tentar ele cair pra cá. Aí estavam essas árvorezinhas que já vão ficar pra além aqui. Esses eucaliptos, ó. Aí ele tá com o tombo. Me parece que ele tá com o tombo pro lado direito aqui, ó. Parece que a maior parte dele tá pendendo pra cá, tá vendo? Em relação à base dele, ó. Ele sobe aqui e já vem pra direita, tá vendo? Ó, e lá pra cima ele segue um pouquinho. Mas ele tá mais equilibradinho. Mas eu acho que se nós tentar derrubar ele pra cá, eu vou conseguir. Vou fazer um talho do lado aqui dele. Uma boquinha aqui. E depois nós corta do lado de cá. Vamos ver. É isso aqui sempre meio tenso. As árvores desse tamanho assim. E o vento ainda tá soprando daqui, ó. Às vezes o vento faz ele ir pro outro lado. Se o vento estiver meio forte. Mas eu acho que não tá, não. Tá fraquinho. Mas também, se ele ir pra lá, o problema é que ele vai ficar pendurado nas outras árvores. E daí é um perigo. Se ele vier pra cá, tá tudo bem. Né, Alfa? Tu vê se te manda daqui, né? É, é, é. Tchau, tchau, tchau. Meu Deus. Olha. Fazia tempo que eu não derrubava uma árvore desse tamanho. A adrenalina vai a mil, galera. Meu, vocês não têm noção. E eu tô sozinho aqui. Isso me dá um pouco mais de receio. Me deixa um pouco mais com medo. Falei pra Daia, né? Falei, ó, qualquer coisa você vai lá. Mas, enfim, se eu demorasse muito. Mas olha aqui. Fico tenso. Sabe por quê? Principalmente porque esse meu motor aqui, o sabre, ele não é muito comprido, sabe? Olha só. Eu quase não consigo chegar do outro lado. E o motor não é muito forte. Então, pra fazer esse corte aqui, ó. Ele vai indo, vai indo, vai indo. E às vezes tu não consegue chegar lá. Porque daí tem que ir travando. Tem que fazer um pouco de um lado, um pouco do outro. Mas olha. Corte limpo. Aqui, ó. Esse aqui é o fatia que sai daqui, né? Então, a gente tira primeiro esse aqui. Depois faz o talho aqui e ele cai pra cá. Mas é assim, galera. É sempre um pouco tenso. A gente que não faz isso todo dia. Não tem a ferramenta topzera. Se tivesse uma ferramenta grandona. Um motor forte que tu aperta. Aí ele tu faz numa rapidinho, vai embora. Essa aqui tu fica. E aí eu afiei ele também antes. Mas mesmo assim, sempre um pouco tenso. Sempre fico tenso. Ui, Alviz. Você não fica tenso? Você estava lá pra cima e eu mandei vocês embora, né? É, é. E agora, agora? Tão aqui, né? Vieram ver o que aconteceu, né? Depois que escutam o barulhão. Tem que ver checar, né? Alfa. Ai, ai, ai. Tá bom. Não, não. Estou bem, galera. Estou bem. Não se preocupem. Estou bem. Estou bem. Ai, ai, ai. Ai, pronto, pronto. Ai, ai, tá bom. Agora vamos ali. Vamos cortar a galhada de cima dele ali. Eu vou vir com o carro aqui. Deixei o carro ali pra cima. Daí continuamos. Eu acho que eu vou... Eu não vou chegar a fazer o lance da caixa d'água agora. Porque o pintor, ele vai terminar de emmaçar pro lá de fora e lixar do lá de fora. Aí eu vou ver se eu consigo fazer as vistas das janelas hoje. Eu vou colocar. Aí já fica pronto pra daí na segunda-feira ele pintar. Daí ele já começa a pintar por dentro e tá tudo certo. Ali, ó. De lá até aqui, ó. Tá seis metros. Então eu vou cortar aqui. Daqui pra frente eu deixo secando aqui. E aí essa parte de baixo aqui eu vou arrastar com o carro. Bora continuar. Daqui pra frente. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 de carne. Um bolo de carne de linguiça. É uma linguiça gigante. Uma linguiçona. É uma linguiça... Linguiça monstro. Linguiça monstro, meu Deus. Linguiça monstro. O ratinho tá comendo? Tá comendo de novo? O que ele tá comendo? Queijo, pra variar. O Gabriel adora queijo, gente. Gente, você não sabe como é uma alegria ver o Gabriel comendo queijo, gente. Porque quem não sabe, o Antônio teve alergia à proteína ao leite de vaca. Então, eu não pude, até quando ele desmamou, né? Eu moro até 3 anos. Eu não podia comer e nem o Antônio podia comer nada com leite, sabe? Não é a lactose, tá, gente? É a proteína, né? É diferente. E daí, meu, o Gabi pode comer e nunca deu nada nele, né? O segundo filho pode dar também, sabe? Mas nada é regra, né, gente? Mas o Antônio, ele depois... Hoje ele já pode comer coisa com leite sem problema nenhum, né, filho? Mas ele pode comer bastante coisa com leite. É, quando ele era pequenininho, ele não podia nada. Ele até dava uma alergiazinha na orelhinha dele aqui, né? E agora eu vou ter que ir lá no material de construção pegar. Acabou a massa corrida e eu vou ter que pegar ali, vou ter que recorrer ao material de construção ali agora pra não deixar o pintor ali parar. E aí eu já vou aproveitar, já vou pegar os preguinhos que eu não tinha pra colocar as vistas nas janelas e nas portas. Mais uma vez, a gente aborta o que a gente tá fazendo pra ir apagar incêndio da obra e não deixar parar, né, galera? Porque, meu, deixar parar a obra é prejuízo, é tempo perdido e a gente cada vez mais vai ficando ainda acampados aqui. Mas beleza, dá tudo certo, a gente gosta de acampar. Mas eu acho que já deu, né? Quatro meses já deu, já deu a nossa cota anual de acampamento. Bora lá? Voltamos, comprei já o remédinho pra dar pros pintinhos ali depois. Então o que eu vou fazer agora? Eu ia lá botar as vistas, mas como eles tão trabalhando lá, enfim, eu não vou querer ir lá, porque daí eu vou fazer sujeira lá e eles tão com, passando umas corridas, pode grudar serragem nas paredes e tal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o meu carro daqui, vou tirar e vou roçar aqui, galera, porque já tá ficando grande de novo. Roçadinha da grama em volta de casa é constante. E aí depois, no final do dia, eu quero ver se eu consigo ir lá e botar essas vistas de uma vez. Já comprei os preguinhos que faltavam, aqueles preguinhos de vista, sabe, que eu não tinha aqui. E é isso aqui que eu vou fazer. Vou desmontar o motocultivador ali, que ele tá com a carretinha ali. Meu Deus, galera, ficou três dias aqui fora, ó. Relaxamento mesmo, meu. Devia ter guardado ele, ficou pegando chuva aqui, coisa. Mas daí eu não queria desacoplar ele, porque eu não sabia o que eu ia fazer com ele, se eu ia usar, se não ia. Mas acabou passando dois, três dias e ele ficou aqui. Meu Deus, vamos lá, eu vou desacoplar a carretinha, vou guardar a carretinha aqui pra dentro e vamos botar esse negócio aqui pra funcionar, pra ver se eu consigo roçar aqui, que tem que manobrar bastante, mas lá atrás dá pra usar bem ele. Bora lá? O que é, Gavinha? O que que deu com ele? Ah, o Elvis. Vamos ver se você avisa. Tu acha que ele vai andar com a nossa e mudar lá ou vai demorar aí um pouco? Ah, eu não sei. O Antônio andou com... Um ano e pouco, né? Na verdade, ele andou, ele caiu, daí ficou um tempo sem andar, e umas três semanas, acho que depois. É, mas o Antônio andou com um ano e um mês. É, menos, acho que deu três. É, e o Gabinho vai fazer 11 meses, esse mês? Hum. Né, Gabinho? Well, you could be fine Life is just a flash Forever done The shortest space Between hell and goodbye There ain't no use For sitting around crying When we are over You've been trying to find No need looking, babe E aí Gente, olha que eu tava roçando aqui, ó E eu atropelei a extensão Cuidado, filho, não encostei Fui lá desligar já da tomada Ó, aqui eu atropelei E ela enrolou aqui, ó Que perigo, galera Ainda bem que eu tava com a mão na borracha aqui Ela tem essa borracha, ó Vamos ver o que que deu aqui Ih, rolou bastante Vamos ver Nossa, será que ela cortou? Cortou de saco Olha ali, ó Tomara que ela não tenha cortado, filho É, mas um pouco ela cortou aqui, ó Cortou bastante Ah, cortou ali, filho, ó Ainda bem, olha ali, ó Ela cortou, mas não pegou no ferro Porque se ela pega no ferro pode ter Pode energizar ela toda, que ela é toda de ferro Pegou no ferro o quê? Porque se ela corta e isso aqui fica em contato com o ferro, filho Ela pode conduzir a energia pra toda a roçadeira E o pai fica grudado lá Isso aqui é um perigo Como é que eu não lembrei que isso aqui tava no meio do mar Mas olha Mas pai Que perigo Nossa, mas quando você ia se soltar? Hum? Quando você ia se soltar de lá? Não se solta, o cara fica grudado ali Às vezes tem gente que até morre grudado na parte elétrica Sem comida? Não, morre por causa do choque que fica grudado, sabe? É perigoso Gente, eu não sei como isso foi acontecer Eu sempre tomo muito cuidado Eu sou um cara que já tomou muito cuidado E ainda assim acontece essas coisas, sabe? De ficar pensativo assim, né? Que realmente é perigoso Cara, se isso ali engata E eu tô com a mão aqui E se não tá, às vezes, no ferro O cara tá com a mão aqui assim, ó E gira ali E dá o choque aqui O cara fica grudado aqui, ó Que livramento, cara Me livrei dessa Vamos lá Meu Deus, olha o suor É rápido o bicho, né? É rápido, né? Ó, tá vendo que me desculpe Mas a roçadeira que eu tinha pegado dele lá Ficou pra trás agora Aquela lá é boa Mas essa aqui Se botar a polia redutora ali Ela vai ficar bem boa de trabalhar E é bem maior Bem mais forte Não engasga tanto Óbvio, né? Esse matão que eu fiz aqui atrás Ela engasgou bastante, né? Vocês viram? Só que aqui, né? Nessa graminha aqui Baixinha assim, ó Coisa de até 10 centímetros Ela vai embora Não engasga Pode ir na lenta Vai devagarinho Essa aqui compensa, galera Olha Pra esse tipo de serviço aqui Acho que compensa Deu quase uma hora, na verdade Só que, meu, pra reduzir pela metade o tempo Isso ainda que eu Não tenho bem as manhas dele O cara vai trabalhando Vai pegando a manha E aí tu vai pegando a manha do terreno Também como trabalhar no terreno Sabe isso que é louco? Então, cada É aquela coisa que a gente sempre fala, galera Cada ferramenta é pra uma coisa Não dá Não adianta a gente querer Fazer milagre Que não dá Óbvio que dá Que nem calcostal Lembra quando eu fiz calcostal? Vocês lembram? Galera que tá aí Mais antigo ainda aí Vai lembrar Eu fiz calcostal primeiro Só que a costal é o seguinte Quando o mato tá muito grosso Ou quando tem galho, galhada Não tem A costal é a melhor É aquela, né A roçadeira de botar nas costas Aquela, sabe Que fica pendurada em ti, assim Essa aqui Pra esse tipo de terreno, assim, ó Já limpo Depois de limpo Meu, é perfeita Aquela que eu peguei do Otaviano Ali emprestado Aquela ali é boa Pra graminha baixa Quando você dá manutenção sempre Não deixa crescer muito Só que do jeito que já tava aqui Ela já ia engasgar um pouco Mas nem se compara Imagina, aquilo lá é Mil e quinhentos watts Se eu não me engano É É mil e quinhentos watts Ah, não sei Só que esse aqui é um motorzinho de 5 HP Então, assim Ah, já é outra coisa, né Já é uma potência muito maior, né Então é óbvio que ele vai roçar melhor Ai, galera Mas é isso Olha só 4h30 agora Massa Isso aí cansa E é aquela coisa, né Minhas dores no peito Tá bem levinha ainda Semana que vem Eu vou fazer aqueles exames Acho que são semana que vem Vou fazer aqueles exames Que tão pendentes de fazer lá Mas eu devia Eu devia ter marcado junto Pra não precisar fazer junto Eu devia ter ido duas vezes a floripa Um dia faz um Outro dia faz outro Porque só conciliou Quase um mês pra frente O fato de botar os dois Fazer os dois exames Na mesma Mesmo dia Mas Mas, bom É isso aí Gente, tinha uma mangueira aqui Que ela tava lá Na segunda captação Lá daquele açude Daquele reaxim que a gente tinha lá E agora eu tô enrolando ela aqui Pra guardar Porque a gente não tá usando A gente fez aquela captação extra Lá da outra Então esse aqui tá inativo Ela tava me incomodando lá Onde eu queria roçar ali Então eu vou enrolar essa mangueira De volta aqui Pra não ficar estrovando Aqui no caminho Foi mal galera Acertei vocês aí Espero que todo mundo tenha ficado bem Ninguém tenha se machucado Porque eu acertei com a câmera Estão bem? Não procurem seus direitos trabalhistas Tô dizendo que não tinha ninguém trabalhando Vocês só estavam olhando Só ficam olhando os outros trabalhando aí Um absurdo Se muda as coisas de lugar Ele fica só encarando Uma cara feia Eu pendurei a rede Pra eu passar por baixo Aqui ó Aqui Gabriel Aqui Nenê Ele tá brabo Que é pra tu ligar a roçadeira Ah tá O motocotivador tá parado Ah o Alfa É O Alfa querido né Lá vem o Alfa Descendo o morro da vossa velhinha O Alfa deu uma podada Com a dentinha esses dias né Pra ver se vem umas frutas Mas não vem Só vem pelo né Essas podas Né É Não vem um não Isso também Tô querendo comida nesse horário né É Tá falando pra Dai Amanhã sábado O pessoal não vem Né Os pintor Eles terminaram de passar A massa escorridal Então eu vou continuar aqui Porque amanhã eu posso ir pra lá E botar as vistas E aí aqui O que eu consigo fazer agora Aqui tá bem alto o mato também Aquela roçadeira do Otavio Não deu E com essa aqui vai dar Então vamos testar Quer dizer Vou testar né Ver se eu consigo fazer Essa areazinha aqui ó Mas eu vou tomar uma água primeiro Ó gente Eu falei errado ó Esse aqui ele é 7 HP ó É o da ZMAX 7 HP Eu acho que eu falei 5 antes né É Esse aqui é o ZT900 É a roçadeira da frente Antes que vocês perguntem É da máquina forte Ela que vai acoplada aí Aí depois a gente coloca Aquela polia aqui E fica baludo Beleza ó Esse aqui é o carinha ó Que pra isso aí Ele serve bem Tem algumas coisas Que ele é muito bom Tem coisa que já não serve Tem coisa que Como aqui no Tafan Cada ferramenta pra alguma coisa Aí terminei Olha só Essa aqui não dá pra dar aquele acabamento né Que ela não é pra isso Mas ó Toda essa areazinha aqui roçar Meu que deu trabalho Se sobe e desce com ela Sem a polia não dá certo Eu vou dar uma sentada ali Mas é isso Antônio tava aqui agora Tava com a Dai Daí a Dai gritou assim O Antônio falou que Sítio é assim mesmo É trabalho Se não quer trabalho Não vai pro sítio E é isso galera Sítio é trabalho Como já diria Esses dias eu vi um vídeo muito legal Sei lá se eu falei pra vocês ou não O cara falou assim Se tiver coragem E não tiver preguiça O trabalho tá aí Achei sensacional Porque as pessoas querem coisa fácil Já falei isso Trilhar caminho aberto É fácil Comprar as coisas prontas é fácil E pra construir galera Você tem que pôr a mão Ou você tem que ter muito dinheiro Não que o dinheiro seja ruim Mas pôr a mão Mesmo com o dinheiro Vale a pena Porque é você que tá fazendo E olha Mesmo com todo o dinheiro do mundo galera Ser autossuficiente Não é da noite pro dia não E também Se você só pagar pra fazer Ou você achar que tudo que dá trabalho Você tem que cortar da sua lista É porque você não entendeu nada Valeu Eu vou me despedir Vou levar um autocultivadorzinho pra lá agora Mas chega por hoje Que dia louco Começamos derrubando eucalipto Pra tentar fazer suporte de caixa d'água Daí depois eu ia pras vistas Não fui Aí comecei a roçar Eu posso roçar uma parte Comecei a roçar tudo Que com ela tá indo embora Tô pegando as manhas E assim vamos lá Agro João Agro Se assistiu esse vídeo até aqui O importante é a jornada Como toda salada Se gostou compartilha Divirta-se Cuide dos seus E a gente se vê Amanhã Ai Cansei No próximo episódio A gente vai lá pra dentro Da casa Galera O que que deu filho O que que deu Os piscinhos Da mais eras de capo Que os bloquinhos da tela Seja membro assinante do canal E tenha acesso antecipado aos episódios E aí Seja membro assinante do canal